Piuí bateu um novo recorde na pontuação do ICMS Cultural e para falar um pouco sobre isso, nós estamos aqui com o Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Tiago Santos. Tiago, nos explique um pouco sobre essa pontuação cultural, do ICMS Cultural. Olá Roseli, olá aos ouvintes aí do Jornal da Onda. O ICMS Cultural, ele é um medidor do que a gente faz dentro do ano. Tudo que a gente faz referente ao patrimônio cultural, ao patrimônio histórico e cultural do município, a gente manda toda essa documentação para o IEFA, que é a instância do governo que acompanha tudo isso aí, e aí sai a nota do ICMS. Então, são vários ICMS que vêm recursos para o município, o ICMS ambiental, cultural, turístico, de esporte. Então, referente ao ICMS patrimônio cultural, o município de Piuí, no nosso segundo ano de gestão, ele bateu um novo recorde. No primeiro ano de gestão, nós saímos da nota que era 0,6, nós pegamos a Secretaria de Cultura com a nota do ICMS referente ao ano de 2020, 0,6. No ano de 2021, nosso primeiro ano de mandato, nós elevamos essa nota de 0,6 para 14 pontos. E agora, dia 20, saiu a nota provisória já do ICMS, que não muda, só se o município entrar com recurso para aumentar, que ela muda. Referente ao ano de 2022, o ano passado, nosso segundo ano de mandato, a nossa nota sai de 14 e vai para 15,25. Então, um novo recorde aí nessa nota. E essa pontuação, quanto mais pontua, Roseli, mais recurso vem para o município, entendeu? Quando a gente entrou que a nota era 0,6, não se vinha, vem dizer, quase nada de recurso para o município. Vinha na casa ali de 700 reais por mês. Nós fomos para a nota de 14 pontos, esse ano a gente está recebendo 15, 16, é variado, né? De acordo com a arrecadação do estado, mas 15, 16 mil reais por mês. O ano que vem, com a nota de 15,25, a gente estima ali na casa de 20, um pouco mais de 20 mil reais por mês. Então, quanto maior a nota, mais o município recebe. Porque o município, se a gente não, se o gestor não fizer e a secretaria em si não tiver adequada, o município não habilita e o município não recebe. Então, por exemplo, quando a gente pegou a secretaria, o município nunca tinha sido habilitado em ICMS turístico. Vou dar um exemplo, né? A gente está falando de cultural, mas dando um exemplo turístico nunca pegou, nunca foi habilitado. A gente habilitou pela primeira vez com o nosso primeiro ano de 2021. Então, o município nunca recebeu ICMS turístico, agora recebe. Tanto mostra, né? Nós estamos, a gente está no ICMS, está pontuado no ICMS. Mostra que referente ao estado de Minas Gerais, nós estamos com a documentação toda correta. E quanto maior a pontuação, mais recurso vem. Então, é o segundo recorde aí. A gente fica muito feliz porque nós estamos plantando e estamos colhendo os frutos do que a gente plantou. 14 pontos no primeiro ano, 15,25 no segundo. O valor do ICMS do ano de 2021, né? Nossa nota de 14 pontos, ele veio para a gente esse ano. Então, esse ano a gente recebe todos os meses, a partir de janeiro. Ele vem na VAF, né? Então, todo mês vem para o município, vem lá separadinho, ICMS e Patrimônio Cultural. Essa divisão dos valores é feita pela Fundação João Pinheiro. E aí, a gente tem lá o valor todo mês que vem para a nossa conta, que é a conta do Fundo do Patrimônio Cultural. E, então, o de 2021, nosso primeiro ano de gestão, a gente está recebendo esse ano de 2023. O de 2022, do ano passado, que a gente ficou com esses 15,25, saiu a nota agora esse ano. A partir de janeiro do ano que vem, a gente recebe. E é bacana, é o recurso que a gente preserva patrimônio histórico, que a gente faz pintura lá na Cruz do Monte, que a gente pinta esse monumento que está aqui atrás, esse letreiro, entendeu? Vários eventos que a gente faz, que são eventos que fazem parte do nosso patrimônio cultural imaterial, né? Que é a Festa Junina, o Encontro de Motociclistas, a Paixão de Cristo. Então, tudo isso a gente faz com esses recursos que é acreditado na nossa conta do ICMS. E é muito importante mostrar isso para a população, que não é o recurso do imposto que a população paga para a Prefeitura. É um recurso que a gente consegue, de acordo com o nosso trabalho, vem do Estado e a gente utiliza esse recurso em prol da população. Então...